E salve Cleitons! Então como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E se você ainda não é o Cleiton, faça já parte da família Cleiton Cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal e que interagem nos vídeos Tipo, deixando o like, deixando o comentário, recomendando vídeos para reagir Então no vídeo de hoje nós vamos reagir e vamos comentar as gringas que falam sobre a paixão pelo Brasil Não esquece de comentar o nome da tua cidade, é só para eu ter noção até onde o canal está chegando Não esquece de deixar o like no vídeo porque isso é muito importante E tem tido dois vídeos por dia, tem tido vídeo na hora do almoço, tem tido vídeo também na hora do jantar Olha só! Agora eu fiquei amigo da vizinhança, tom! Faço companhia na hora do almoço, faço companhia na hora da janta Quem mais do que isso? Até também posso andar fazer companhia na hora do lanche, tudo vai depender de vocês Então, esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo que é Sem mais, QQQ, 321 e... Primeiro dia quando você chegou lá no Brasil, né? São Paulo, eu nunca me esqueço É sério, toda vez eu me emociono Eu lembro como que fosse ontem, gente, eu estava sentada no lado direito E assim, eu estava numa fila onde só tinha eu Sabe? São três lugares Que sorte Eu estava sozinha E aí na outra filera tinha esse cara que perguntou Por que você está chorando? Você é tão bonita Ele falou, né? Porque as pessoas sempre falam Por que você está chorando? Você é bonita Quer dizer, as bonitas não podem chorar Quer dizer, também, nenhuma bonita pode chorar aqui por... Hã? Esse menino aqui Ah, tá ligando Não, não precisa necessariamente chorar por causa de homem, né? Porque eu não sou homem, eu sou um humano Olha Isso aqui são muitas horas de treino no ginásio, respeita Não, tá sem cringe Tipo assim Mas que pireça Tipo, daí vocês falarem que as mulheres bonitas não podem chorar Mulheres bonitas podem chorar sim Sejam empoderadas Meninas Chorem mesmo Aí eu falei assim Porque hoje estou realizando meu sonho Que é chegar no Brasil E aí eu lembro, assim, com muita emoção, sabe? Eu lembro como que fosse ontem Essa sensação de você nunca ter pisado em algum lugar Porque, imagina Quando eu cheguei no Brasil Fazia exatamente um ano que eu falava português E eu estava indo lá pra fazer turismo Mas eu já sabia que eu ia ficar Eu falava pra todo mundo Gente, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Porque eu já me identificava com o povo brasileiro Eu já amava falar português Eu amo Gente, eu sou apaixonada Ninguém tira isso de mim Tipo, nem se tentar Não, não dá Impossível Impossível E aí foi em novembro de 2014 Que eu cheguei lá Passei esses seis meses como turista E aí em maio de 2015 Voltei pra cá Tirei meu visto E voltei pra lá em julho de 2015 E aí eu fiquei dois anos lá Estudando teologia E tipo, tudo é através da língua portuguesa Sendo que eu nunca tinha estudado a língua portuguesa Então foi assim uma experiência incrível Não me arrependo de nada Olha só, tipo Nós queremos aprender muito inglês E ela quer aprender muito português Assim, nós também Tipo, tem também todo um contexto econômico político Que eu não vou explicar aqui Mentira Eu vou explicar pelo menos até onde eu sei Então, tipo assim Nós queremos muito aprender o inglês Porque o inglês É Vista como uma linguagem comercial É uma linguagem assim Mais pra negócios Assim, a maioria das coisas que você quer alcançar Você tem que aprender o inglês Português O português é o português Tá lá embaixo Ninguém quer aprender isso As pessoas que querem aprender o português São pessoas que querem morar no Brasil E que querem morar em Portugal Porque tirando isso Não tem mais nada O português não vale mais pra nada E se tivesse que voltar Eu faria tudo de novo Por mais que eu passei Perrengue lá Perrengue chica, né? Alô, né? Uma grita que mora no Brasil, gente, né? Então, por mais que eu passei muito perrengue Qual o perrengue que ela passou? Foi muito difícil, né? Eu fiquei muito sozinha lá, às vezes Então, eu passei coisas que ninguém imagina Como qualquer intercambista que vem aqui E... Conta pra nós Se você tá nos assistindo aí Ou a Kate ou o Felipe Hoje tá com o sonho de vir pra cá Pra Irlanda Ou pra qualquer país Gente, tem que fazer Sério O melhor coisa que você possa fazer hoje É correr atrás dos seus sonhos É mentira Se você tem esse desejo Igual eu tinha E a Kate também tem, né, amiga? Se tem que correr atrás Tipo, esse amor que eu tenho pelo Brasil Que a Kate também tem Faz com que a gente, sem se conhecer, né? Que hoje a gente tá se conhecendo Pela primeira vez pessoalmente Já tem uma grande conexão Sim É uma coisa que é inexplicável E quando as pessoas vêm pra cá E enfrentam coisas horríveis Eu falo assim Por favor, não desista Não desista Porque você não sabe o dia de amanhã Porque aquele primeiro sonho que a pessoa tinha Aquilo que é o significado dela estar aqui Exato, isso E o sonho, às vezes, na nossa cabeça Ele não tem o tamanho Que vai ser Entendeu? Tipo, a gente acha que é um sonho pequeno Não é nada demais Só que acaba que cresce E esse sonho se torna de tamanho grande Eu acredito muito, assim, que Que quando tem alguma coisa no nosso coração A gente tem que correr atrás Sabe? Você vai passar a sua vida inteira pensando Se arrependendo Ah, sim Ai, se eu tivesse ido Imagina se eu não tivesse ido ao Brasil Felipe, eu não estaria aqui Eu não ia falar português Eu não ia conhecer a Kate Calma aí Tipo, essas pessoas que vêm com essas conversas aí Eu me incomodo muito e me preocupo muito Porque assim Isso é muita romantização E seguir o sonho Ir atrás do sonho É tipo, as coisas não funcionam assim Tipo, pra ela deu certo Porque talvez Ela tenha um certo privilégio Já alguém que tem dinheiro Conseguiu um bom emprego Alguma coisa assim Mas você não Você não Tipo, se você Decidir Fazer as coisas de forma impulsiva Você vai tomar muito no toba Porque assim Pra você sair do teu país Pra outro país Há uma preparação Tipo, a preparação psicológica E Mais do que se preparar psicologicamente e emocionalmente Você tem que ter uma Preparação Financeira Porque assim Sem isso aqui Você não ri Ninguém ri Passando necessidade no país alheio Serio Mil vezes Você tá passando necessidade No teu país Do que tá passando necessidade No país alheio Onde não tem tua família Agora Se tem tua família No país onde você quer ir Show Beleza Baza Segue teu sonho E é só ir moleque Voa Tu é nota 10 Tá ligado Fernanda Mas acho que eu consegui Passar a visão Pelo menos Tipo Ai vem me pergunto Mais meus pensamentos Tantos outros brasileiros Lindos e maravilhosos Que eu já conheci Entendeu Mas não foi só essa decisão sua De ir pro Brasil Foi essa decisão De começar a aprender português Que abriu todas as portas Todos os seus amigos Que falam português Se não ia conhecer Talvez todas essas pessoas E ter tantas amizades Tantas conversas legais A minha vida Sem A Kate sem o Brasil Não tem como nem pensar Isso Seria Todo mundo Tira essa Né Quando eu falo Do Brasil Porque eu falo sem parar Mas Oh parou agora Não existe uma Kate Sem o Brasil Foi uma Uma parte tão Importante agora No meu coração Que não tem como se parar A gente tá um mundo emocionando Kate Kate e o Brasil São juntos Né Sim Eu entendo E isso que você falou Do sonho Principalmente a pessoa Que realmente tem uma vontade De Por exemplo Conhecer Aqui eu conheci outro país Alguns dos Estados Unidos Sei lá Sim Cara Carreira A gente corre atrás de novo Sabe Dinheiro Dinheiro Recupera Recupera É mentira Tudo você pode Você pode dar uma pausa E reconstruir Você pode reconstruir de novo E reconstruir Agora O sonho que Que você Quer dizer A sua frustração De não ter realizado Um sonho Aquilo E eu acho que fica Por muito tempo Sim E assim Muito sério Um dia Todos nós Vamos morrer E você quer chegar No leito Na maca Na cama E falar assim Cara Hoje é meu último dia Aqui na terra O que eu fiz com a minha vida Porque todos nós Vamos morrer Ai Lidia Mas que Que sério isso Mas é verdade Ah o que que eu fiz com a minha vida Eu ajudei uma velhinha Atravessar a estrada Isso não tá bom Não tá bom pra você Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Lidia Nem sei mais quem Eu tô perdido Mas agora sim Uma pergunta seria Mesmo assim Olha aqui Olho nos meus olhos Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá Olhou Agora responde Minha pergunta aí O que que você prefere Tá frustrado Por não conseguir Realizar um sonho Ou Você Tá frustrado E pobre Assim mesmo Pobre Mesmo pobre E não tens a quem Recorrer Lance a bola E tá convosco Tá Eu não seguro mais Toma Meu Deus Se você soubesse Hoje Você não se assistindo Se você soubesse Que hoje Era o seu último dia Como que você viveria Eu viveria bem Eu comer arroz com feijão Gente eu fui sozinha Eu peguei a minha mala Falei com os meus pais Abracei a minha família E eu não sabia De nada Como que Uma pessoa que mora aqui Num país assim Desse tamanho Irlanda né A república Tem Quase cinco mil Milhões A Irlanda do Norte Tem Menos de dois mil Então Dois mil Milhões Ai perdão Que eu falei mil Mas dois mil Quer dizer Vocês vão acreditar Alguém que não sabe matemática Vamos seguir Ideia de uma pessoa Que não sabe matemática Assim Brincadeira Tá brincando Zoera aqui Pra que Agora aqui Novo no canal Então De vez em quando Quando eu não tô Pirado Essa ideia Eu faço Algumas gracinhas Essa aqui Porra É de não ficar chato Então É isso aqui Então assim Se você tá Ver que eu tô A parar muito O título tá aí Do vídeo Você coloca no YouTube Já era Vai assistir ele Sem interrupções Mas é mentira Fica aqui Assista aqui Fica aqui Com nós Como que eu A Kate Iamos saber O tamanho Que é o Brasil Porque tipo Dá pra pesquisar Na net Pra você ver o tamanho Porque eu cheguei Em São Paulo Fiz a conexão E depois eu fui Pra Rio Primeiro dia Tudo no primeiro dia Sabe Como que Uma pessoa Que mora aqui Em Dublin A vida inteira Ia entender Compreender O tamanho Do Brasil Porque naquela época De 2014 Não tinha Tudo que hoje A gente tem Só evoluímos Oito anos Mas não tinha Google Maps No meu celular Tipo na época Não era uma coisa comum Eu só cheguei A baixar o WhatsApp Depois que eu cheguei No Brasil Que na época Era febre Mas aqui A gente nem usava ainda Tu tem noção disso? Então se um dia Nós vamos Estadunidenses Morrer E deixar essa terra Qual o legado Que estamos deixando aqui? Eu quero ser uma pessoa Que inspira as pessoas A cumprir seus sonhos A realizá-los Porque são Tão importantes E a gente Muitas vezes A gente Nos deixa de lado Deixa eu Deixa eu cuidar do outro Mas a gente Não cuida de si A gente não se coloca No primeiro lugar A gente não se ama E aí Os nossos sonhos A gente acaba Sacrificando Para o outro Em prol dos outros É sempre Uma escolha Uma renúncia Para eu Ir ao Brasil Eu deixei aqui Eu deixei o comporto Deixei meu idioma Meu povo A minha família Lá Eu só tinha Quem eu conhecia Que já tinha feito O intercâmbio aqui Que morava lá Se eu conseguisse Encontrá-los Mas além deles Assim Dessas pessoas Que eu tinha conhecido Desses amigos Na verdade Para poder ser mostrando O que eu tinha lá Você mesmo Por isso que eu estou falando Se você tem um sonho Você tem que correr atrás Não importa As pessoas sempre vão nos julgar Tu sabe né Não importa Se você falar bem o português Vão te julgar Se falar De forma ruim Vão te julgar Se fala bem Se fala mal Vão julgar você Igual no inglês Igual na carreira No emprego Essa pessoa Vai ter alguém Que está tentando Te derrubar né Não quer chegar Naquele último dia Da sua vida Com uma lista De coisas Que você queria Que que te derrubar Meu Deus A gente tem esse termo No inglês A bucket list A bucket list É que é a lista Do balde mesmo Assim Tudo que você quer Cumprir antes de morrer E nós todos Devemos assim Morrer não Viver Viver Com esse objetivo De correr atrás De sermos pessoas Que inspiram os outros De ajudar o próximo Isso é fundamental Kate Seus pais acham O que seus pais acham Desse amor todo Pelo Brasil Ah Agora eu quero saber Ah Fala aí agora Eu Acho que eles acham Que eu sou totalmente doida É É isso Não conseguem entender Eu acho que ninguém Consegue entender Eles falam Ah Kate Amo Brasil Meu pai Tem muito orgulho De falar Que eu falo português Tem um canal Ele mostra pra todo mundo Pai Eu não falo Pra pessoas na minha vida De Kate Dessa personalidade britânica Que eu tenho Que eu tenho A maioria das pessoas Na minha vida Sabiam que eu tinha Um canal Claro né Fiz tipo Redes sociais Eu não faço Até que eu compartilhei Aquele vídeo Da última vez Que eu tava aqui Ai eu tô começando A ficar cansado Ninguém no trabalho Sabe Mas os meus pais Eles me apoiam Bastante Mas ainda Eu acho que nunca Vão entender O nível do amor Que eu tenho Porque É algo Que veio do nada Eles não falam Outro idioma Eles nunca se apaixonaram Por o país Eu acho que Às vezes Eles provavelmente Pensam que Estou exagerando Acho que muitas vezes Às vezes Pensam Ah você tá fingindo De ter esse amor todo Pra Não sei Ter mais seguidores Por exemplo Não tem como fingir Esse amor Que a gente tem Pelo Brasil Totalmente Mudou Meu coração Mudou A minha vida É Como já falei A Kit Sem o Brasil Não seria Igual Ter que seguir Ter que seguir Teu sonho O Brasil Nem do amor Isso aqui É um discurso Muito perigoso É tipo Ah Segue o teu sonho Larga tudo Vai atrás Não 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 Tipo assim Você não é criança E mesmo se você For criança Você tem que aprender Que as coisas Não funcionam Assim As coisas Não funcionam Assim Você não pode Simplesmente Falar Ah Eu vou largar Tudo que eu tenho Eu vou seguir Meu sonho Não Preparar mesmo Bem Psicologicamente Tá As coisas Não são Como eram Antes no tempo De nossos pais Que era só Experimentar Não Agora nem era De experimentar Agora é hora De traçar plano Você tem que saber Onde você quer chegar Até aí Estamos Depois você traça Um plano De como chegar lá Vou abandonar Meu trabalho Minha casa Porque isso aqui Depois Eu vou conseguir Mentira Mentira Tem muita gente Que perdeu emprego Durante a pandemia Nunca conseguiu mais Tem pessoas Que tiveram sorte De conseguir Empregos Da hora Então Se você Mandecer As pessoas Que teve sorte Por conseguir Empregos Da hora Não Brinca à toa Não Tenta só Não Eu quero Emigrar Para outro país Porque eu quero Me aventurar Porque eu vim Num podcast Que eu tinha Que seguir Meus sonhos É Vai se perder Mas pronto Esse canal aqui É canal de rede Né Pra eu dar Minha opinião Pessoal Então Os canais de rede São todos Vagabundo Não falam nada É isso Que dizem por aí Então Eu tenho que continuar Sendo esse Canal de rede Vagabundo Porque isso Que aí Vocês gostam Porque aqueles Canais de rede Vagabundo Lá Que só ficam Falar Oh Legal Da hora Uh Pedeu dele É legal Uh Tem muitas Visualizações Isso é desmérito Não Não é Não é Tipo Eles trabalharam Pra isso E Trabalharam mesmo Então O vídeo Foi esse Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Fiquem bem Se cuidam E não esquece De deixar o like Não esquece de comentar Que qual é o país Que você gostaria De imigrar Se você não gostaria De imigrar Também é só comentar Então é isso Tamo juntos Mua Fiquem Com Deus Tchau